Um tsunami pode passar despercebido em águas profundas a uma velocidade de 800 km por hora, atravessando um oceano em menos de um dia. Quando se aproxima da Terra, o tsunami diminui para cerca de 32 km por hora e começa a crescer em altura. A maioria dessas ondas tem menos de 3 metros de altura quando atingem a Terra, mas podem atingir mais de 30 metros de altura, cerca de duas vezes a altura do letreiro de Hollywood. Quando um tsunami chega à Terra, as áreas com menos de 7 metros acima do nível do mar e a 1,5 km do mar correm o maior perigo. Mas, às vezes, os tsunamis podem chegar a 16 km para o interior. Se estiver perto da costa e sentir um forte terremoto, especialmente um que dure mais de 20 segundos, isso pode ser um grande sinal de alerta de que um tsunami está a caminho. Fique atento a mudanças repentinas no nível do mar. Se a água recuar muito, mais do que o normal, expondo áreas normalmente submersas, isso é um sinal de que um tsunami pode estar a caminho. Além disso, se você ouvir um som estridente vindo do oceano, como um trem de carga ou um motor a jato, esse é outro sinal ameaçador. E preste atenção a qualquer comportamento animal em comum. Sabe-se que os animais percebem o perigo antes dos humanos. Portanto, se você vir pássaros ou a vida marinha agindo de forma estranha, é hora de prestar atenção. Se receber um aviso oficial de tsunami das autoridades, seja por meio de sirenes, rádio, TV ou alertas de celular, não o ignore. Tome medidas imediatas. Se estiver em uma zona propensa a tsunamis e sofrer um terremoto, não espere pelos avisos oficiais. Assim que for seguro se mover depois que o tremor parar, dirija-se imediatamente à área elevada mais próxima para garantir sua segurança. Pratique rotas de evacuação antes de um desastre real. Talvez você tenha que seguir essa rota à noite e em condições climáticas adversas. Se você conhece bem esse assunto, precisará pensar menos em uma emergência, o que pode salvar vidas. Converse sobre tsunamis com todos os membros de sua família. Todos devem saber o que fazer para minimizar o medo e ganhar um tempo precioso. Não guarde seus documentos importantes e objetos de valor em áreas baixas. As águas das enchentes podem subir muito durante um tsunami. Portanto, coloque seus documentos em containers à prova d'água em locais mais altos. Após um terremoto, as pontes e estradas geralmente são danificadas ou ficam bloqueadas. Para não ficar preso em um carro em um local potencialmente perigoso, caminhe ou corra em direção à segurança. Nunca vá até a costa para observar um tsunami. Se você puder ver a onda, significa que está perto demais para fugir dela. A maioria das áreas propensas a tsunamis tem placas indicando rotas de evacuação. Procure placas brancas e azuis com a indicação Tsunami Evacuation Route, rota de evacuação em caso de tsunami, ou instruções semelhantes para guiá-lo para o interior e para longe das zonas de perigo. Em situações urgentes em que a evacuação não for possível, busque refúgio no terceiro andar ou em um andar mais alto de um edifício robusto. Melhor ainda, procure chegar ao telhado da estrutura mais alta e mais robusta que estiver por perto. É melhor do que ficar exposto. O tsunami não é uma onda única, mas uma série de ondas com grandes quantidades de água que podem inundar por horas. A primeira onda pode nem mesmo ser a maior, portanto permaneça em um local alto, longe da costa, até que as autoridades lhe deem o sinal verde. É muito improvável que você sobreviva a um tsunami em um porão abaixo do nível do solo. Quando ele passa, tudo em seu rastro fica submerso temporariamente até que a água retorne ao mar. Se você estiver em um porão durante um tsunami, poderá ser esmagado por prédios que desmoronam ou por detritos em redemoinho. A menos que o porão seja excepcionalmente resistente à prova d'água e equipado com suprimento de ar suficiente, não é uma opção segura de abrigo. Se você estiver no mar quando um alerta de tsunami for emitido para a sua área, fique parado e evite retornar ao porto de imediato. Os tsunamis podem se aproximar sorrateiramente, com mudanças rápidas no nível da água e correntes perigosas nos portos, tornando-os inseguros. Nos grandes portos, as autoridades assumem o controle durante os alertas de tsunami e direcionam a movimentação das embarcações por motivos de segurança. É importante manter contato com essas autoridades e seguir todas as instruções que elas deram sobre a movimentação da embarcação. Para portos menores, sem esse controle organizado, é melhor realocar cuidadosamente o barco para águas mais profundas. Se você tiver um pequeno barco, o melhor que pode fazer é deixar a embarcação no pier e procurar um local mais alto. Se um tsunami pegar você, encontre algo resistente, como uma árvore, uma porta ou um bote salva-vidas. Agarre-se a ele com firmeza enquanto você é levado pelas ondas. Faça o possível para não engolir a água. Os tsunamis podem pegar produtos químicos e resíduos, o que não será bom para você. As pessoas que usam coletes salva-vidas têm mais chances de sobreviver porque permanecerão na superfície das ondas do tsunami e poderão respirar normalmente. As ondas de tsunami não são como as ondas comuns, portanto não são adequadas para o surf. Os tsunamis não têm uma face para ser surfados. Eles são mais parecidos com as marés, pois entram e saem rapidamente. Eles são muito maiores, mais rápidos e mais potentes. Portanto, tentar surfá-los não é apenas perigoso, mas também ilegal em muitos países. Como os tsunamis são causados por distúrbios subaquáticos, como terremotos, eles são perigosos até mesmo para os submarinos. Apesar do projeto robusto dos submarinos para suportar a pressão subaquática, a força dos tsunamis pode causar danos. Os tsunamis também geram fortes correntes que podem atrapalhar a capacidade de navegação eficaz de um submarino. Em casos de tsunamis graves, os submarinos podem sofrer danos no casco, ameaçando sua flutuabilidade e integridade. Esses cenários podem fazer com que os submarinos afundem ou sejam levados pelas ondas. É por isso que os submarinos que operam em áreas propensas a tsunamis devem ser extremamente cuidadosos e equipados para reagir rapidamente, em caso de ataque desse monstro marinho. Os cientistas ainda não conseguem prever tsunamis, mas usam sua experiência em sismologia e dados históricos de tsunamis para identificar terremotos com probabilidade de provocar tsunamis e emitir alertas. Eles reúnem dados cruciais de redes sísmicas e de nível de água em todo o mundo, o que lhes permite avaliar rapidamente as características do terremoto, como magnitude, localização e profundidade. Utilizando essas informações, eles determinam se um terremoto tem o potencial de gerar um tsunami e decidem sobre a emissão de alertas. Para regiões como os Estados Unidos e o Canadá, os cientistas dos centros de alerta podem emitir mensagens preliminares dentro de 5 minutos após o terremoto. Essas mensagens incluem níveis de alerta, detalhes do terremoto, avaliações de ameaças, horários previstos de chegada das ondas, ações recomendadas e possíveis impactos. No dia 26 de dezembro de 2004, no início da manhã, um enorme terremoto sacudiu o fundo do oceano perto da ilha Indonésia de Sumatra. Esse evento sísmico desencadeou uma série monstruosa de ondas, de tsunamis, que se espalharam pelo Oceano Índico, chegando até a África Oriental nas sete horas seguintes. Essas ondas eram imensas paredes de água, algumas atingindo uma altura de mais de 9 metros. Quando atingiram o litoral de países como Indonésia, Sri Lanka, Índia, Maldivas e Tailândia, a devastação foi catastrófica. Mais de 200 mil pessoas perderam a vida no tsunami mais devastador de que se tem registro. E não foi apenas um impacto imediato. As consequências de longo prazo também foram duras. Vilarejos, resortes, terras agrícolas e áreas de pesca foram destruídos ou submersos em água salgada, juntamente com destroços. O Japão é um dos países mais propensos a terremotos, porque está localizado no topo de quatro placas tectônicas convergentes que interagem constantemente umas com as outras. Depois de um terrível tsunami em 2011, o país iniciou um projeto colossal chamado a Grande Muralha do Japão. Com o preço de cair o queixo de cerca de 13 bilhões de dólares, essa muralha vai do norte ao sul do país. O objetivo é proteger as cidades costeiras de futuros tsunamis, dando à sua população um tempo precioso para se salvar. Alguns moradores locais temem que essa estrutura imponente rompa seus laços profundamente enraizados com o mar. Eles temem perder o contato com os ritmos e os sinais do oceano, que são cruciais para detectar desastres futuros. Mas para muitas cidades costeiras, o muro é uma tábua de salvação, dando-lhes esperança de reconstruir vidas destruídas após o desastre.